Menos verba concentrada na União e mais dinheiro para os municípios investirem em saúde, educação e infraestrutura. Um pacto federativo entre União, Estados e municípios para desconcentrar os recursos é a meta do ministro da Economia, Paulo Guedes, defendida na Marcha Brasília em defesa dos municípios. Toda a nossa campanha foi feita em cima dessa ideia de desconcentrar recursos, poderes, recursos financeiros e atribuições. E nós vamos ter que fazer isso acontecer. O nosso primeiro olhar para isso é um olhar de curto prazo. A Marcha Brasília em defesa dos municípios é o espaço onde prefeitos, secretários, vereadores e representantes que cuidam da gestão dos municípios conversam com o governo federal. Maneiras para aquecer a economia, reduzir o desemprego e reajustar as contas públicas são alguns dos temas que o governo federal tratou aqui. A criação do Imposto Único Federal vai diminuir o número de impostos no país. E a outra notícia é, aos poucos, diminuir o preço do botijão de gás. A ideia é aumentar a competitividade na exploração de petróleo e gás, que geraria uma arrecadação de até 1 trilhão de dólares nos próximos 20 anos e impactaria no bolso do brasileiro. Nós vamos botar o gás para fora, nós vamos botar o petróleo para fora. Já existe um programa também que nós estamos fazendo o shot de energia barata. Daqui a dois anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. E o governo quer também simplificar a abertura de empresas, reduzir o número de funcionários públicos e digitalizar o trabalho nos órgãos públicos. Além dessas ações, a aprovação da nova Previdência foi destacada. Essa reestruturação é principalmente para ajudar os mais pobres, os mais humildes, aqueles que se encontram na base da pirâmide social do nosso país. Ivan Chagas é prefeito da pequena Ajuricaba, município com pouco mais de 7 mil habitantes no Rio Grande do Sul. Ele acredita que com essas medidas para aquecer a economia e com mais verbas para os municípios, vai ficar mais fácil resolver os problemas que afetam o dia a dia das cidades. Esse processo que vai acontecer, vai haver um desenvolvimento dentro do próprio município e quem precisa é a base, que é o município. Partido da base, da produção de lá, vai ter retorno também. Então vai ser um processo ótimo para os municípios, dessa forma que eles colocam.